A ONU diz que as restrições que várias localidades suíças pretendem impor a requerentes de asilo são chocantes e discriminatórias. Bramgarten, perto de Zurique, é o mais recente foco de polémica. Depois de abrir as portas de um novo centro para imigrantes que buscam asilo, a localidade próxima de Zurique decidiu restringir o acesso dos mesmos a determinados espaços públicos, como piscinas, complexos desportivos e escolas. O presidente da Câmara de Bramgarten defende as medidas. Raimund Tellenbach explica que quiseram impor esta interdição por razões de segurança para evitar tensões com os residentes, sobretudo com os estudantes, para garantir que não serão perturbados. As novas regras foram classificadas pela Human Rights Watch como racistas ilegalmente insustentáveis. As Nações Unidas criticaram o facto de Berna permitir que as autarquias decidam sobre a suspensão de um direito universal, como a liberdade de movimento. Para a deputada socialista, Silvia Schenker faz lembrar o apartheid e conduz a duas classes de cidadãos, os que podem ir a todo lado e os que não podem simplesmente pelo seu estatuto de residente. É a segunda vez esta semana que a Suíça é acusada de racismo. A apresentadora de televisão norte-americana, Oprah Winfrey, disse ter sido vítima de discriminação racial em julho, numa loja de Zurique. Sim, sim, rehabs.